Mágoas Quando nasci num mês de tantas flores Todas murcharam, tristes, langorosas Tristes fanaram, redolentes rosas Morreram todas, todas sem olores Mais tarde, da existência nos verdores, da infância Nunca tive as venturosas alegrias que passam bonançosas Ó, minha infância, nunca tive flores Volvendo a quadra azul da mocidade Minha alma leva aflita a eternidade Quando a morte matar meus dessabores Cansado de chorar pelas estradas Exausto de pisar mágoas pisadas Hoje eu carrego a cruz de minhas dores Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato Iba Arroba Ibamendes Esse ponto com O Obrigado.